Uma alimentação balanceada traz leveza, equilíbrio e segurança para o corpo. Combinar as cores, aromas e sabores unindo saúde e bem-estar não é uma tarefa fácil. Mas com a ajuda de um bom nutricionista, você dá conta do recado. Seja saudável, alimente-se bem e experimente o sabor de uma vida nova. 31 de agosto, dia do nutricionista. Uma homenagem Bandi. Um abraço.